Olá, alunos dos 5º anos da Escola Dona Isabel Alves Lima. Eu sou a professora Roseli e estarei acompanhando vocês nas atividades da apostila número 4. Vamos dar início na semana número 21, com a atividade número 1 de língua portuguesa. Aqui vocês vão trabalhar o gênero textual, narrativo e expositivo, com a leitura do texto A Causa da Chuva, de Milão Fernandes. Em seguida, vocês farão uma atividade de interpretação de texto, vocês vão ler aqui também algumas curiosidades sobre o texto expositivo, que pode ser dividido em expositivo argumentativo e expositivo informativo. Em seguida, vocês têm a biografia do Milão Fernandes e vão finalizar as atividades de língua portuguesa com as atividades complementares na apostila universitária número 2, com a leitura do texto na página 12 e 13. E depois, vocês vão fazer a interpretação do texto na página 14 e na página 15. O texto se chama Linéia no Jardim de Monet.